É possível digitalização e muita coisa também de estar disponível através da internet. A França também tem a sua iniciativa, a BNF é a Biblioteca Nacional da França e a Biblioteca Digital deles, então você vê o nome de Gabriela. Também tive a oportunidade de visitá-los no ano de atrasado, é um acervo um pouco menor do que a Lagro Congress, mas mesmo assim, os números são grandes, ainda chegam a ordem de 20 milhões de livros, aí já não sei por quanto tem livros, usando os demais índices que os demônios no acervo. Nós também temos, né, a nossa Biblioteca Nacional, que também iniciou um processo de digitalização, e vocês forem, então, na Biblioteca Digital deles, não terão acesso ao acervo que já foi digitalizado. Bom, o que tem de comum, né, nessa Biblioteca, tem um outro exemplo aqui, essa aqui é a British Library, né, que seria o equipamento da Gran Bretagna. Ok? O que tem de, talvez, de comum, das Bibliotecas, como sendo as Bibliotecas nacionais, né, elas são depositárias, né, da posição textual do país. Então, no Brasil, todo o livro, né, que se indicava, né, nos anos 50 dias, a gente tem que se enviar uma cópia lá para ser depositada na Biblioteca Nacional. O mesmo acontece lá com a Library of Commerce, o mesmo acontece, então, com a BMF. A gente tem uma ideia do tipo de coisa que dá para encontrar, né, isso aqui é uma das coisas que foi atrás, né, numa certa época. É a famosa Bíblia de Gutenberg. Famosa no sentido porque ela foi a primeira, a primeiro livro, né, que foi produzido em escala comercial, né, pela primeira impressora do Gutenberg. que seria a primeira impressora de tipos móveis, né, que foi construído no mundo. Qual foi a inovação apresentada pelo Gutenberg? Foi o fato de ele conseguir colocar em escala industrial, né, a impressão de livros. porque a impressora dele conseguia, pelo que eu conseguia investigar, uma velocidade de 240 páginas por hora de impressão, né, razoável. e uma qualidade excelente, né. A Bíblia de Gutenberg tem uma história interessante porque chegaram, em datos até os tempos de hoje, cerca de 25 exemplares, né, e todos estão, hoje, em 11, então, ali, em profetas nacionais, né, com universidades. O que eu li, foi o último exemplar, porque esse não estava íntegro, né, mas que foi comprado, né, foi na década de 70, né, isso foi lá no Japão, né, e hoje está na universidade de Kyoto. Na época, acho que foi comprado tanto por 5 milhões de dólares, como esse último exemplo lá aqui, não é íntegro, né, mas esse que está aqui na best-line, pelo que eu entendi, é um exemplo lá em boas condições. Bom, tem um outro exemplo de produtos digitais que é aquilo que é relacionado com o projeto Gutenberg. Já ouviu falar desse projeto? Eles fazem um projeto de digitalização, entre aspas, né, de livros que já estão no público, só que não é um processo de esganeamento. O que se faz é, por meio de voluntários, né, esse caso está pela internet, né, a pessoa vai, deixa o livro do lado e vai transcrevendo, vai digitando o livro. Tá certo? E aí, tudo isso vai sendo colocado à disposição do público. Pra quem anda comprando já esses leitores de livros eletrônicos, vão ver que aquilo que eles divulgam como milhares de livros, né, gratuitos à disposição, né, a grande maioria são livros que vêm desse projeto. E qual a importância de ter as pessoas digitando, né, os textos normalmente? Por que não escanear, como nós fazemos? O problema de escanear é que o que nós queremos se faz é uma imagem fotográfica, né, porque nós temos um resultado, uma imagem, não é texto. Pra que nós possamos converter imagem e texto, é preciso passar pra um processo que nós chamamos de reconhecimento ótico de caracteres. Só que isso é um negócio ainda meio complicado. Não existe uma solução que nos tenha uma garantia de um acerto, né, de 100%. Ainda é um processo em que as pessoas têm um desempenho melhor. Vocês podem argumentar, é, mas na hora da pessoa ficar teclando isso no seu notebook, por exemplo, não pode errar. Não sei. Pode acontecer isso. Mas essa taxa de erro ainda é menor, né, daquilo que é estudando o processo de conselho. Não é só texto, né, hoje o pessoal digitaliza até estruturas em três dimensões, por exemplo, edifícios. Tá, esses escaneos, a laser, permite então capturar, se nós tivéssemos aqui, todo esse ambiente aqui em três dimensões. É o processo de sai arte. essa turma aqui eu conheci eu conheci eles agora no final do ano passado num congresso em Salvador eu coloquei aqui o exemplo deles lá, que o prédio da Rurinho em Salvador também foi digitalizado, então está à disposição das pessoas para poderem ver a estrutura de três dimensões e mais uma vez, eles têm nenhum problema de texto, ou seja, eles têm uma imagem mas daí para se identificar a estrutura que temos aqui é uma sala, aqui um quarto isso daí já é um processo mais complicado, é um processo manual que alguém tem que chegar e marcar, que é o salão que é o corredor, assim por diante bom tem outro tipo de iniciativa, que nem esse aqui eu coloquei o exemplo da escola de engenharia uma escola mais famosa dos Estados Unidos que veio no Haiti, começou a colocar no ar as aulas dos professores que são gravadas então hoje, né se nós fizermos assistir aulas de diversos cursos na do Haiti, basta ir no site que nós conseguimos online, né, até fazer uma boa de aulas gravadas então, juntando as iniciativas que aparecem nas diversas universidades no interior do mundo é possível fazer um curso universitário na íntegra né, de casa, assistindo as aulas pela internet a única coisa que acontece é que não recebe de tomo, né a gente não é normalmente um aluno mas que dá para assistir a aula de todos os assuntos mas essas aulas já gravadas, seriam pagas ou pode ser gratuitas? a pergunta foi se essas aulas que já estão gravadas são pagas ou não? não, elas estão abertas, são gratuitas você pode hoje à tarde, retornando à sua casa e nesse endereço, assistir as aulas então, é fantástico porque você encontra professores que realmente são bons em dar aula principalmente em frente à câmara e eu divirto às vezes estudando o assunto daquilo que eu nunca tive coragem de perguntar eu falo, deixa eu ver se agora eu aprendo e realmente funciona bom, um outro movimento que tem sido forte no mundo e o segundo é pegar toda a produção acadêmica dos universitados e também colocá-la de maneira aberta pela internet então, aqui é outro exemplo do MIT nós fomos aqui ali juntaram teses, artigos, monografias tudo quanto é produção também está disponível nessa biblioteca que eles construíram estamos também construindo algo semelhante na Universidade de São Paulo, nesse momento em algumas áreas que nem física eles já têm um histórico já bem mais de mais anos então, isso daqui é um repositório que nós temos que usar na área de matemática na área de física que é o Archive o Archive.org que, uns tempos atrás apareceu na mídia na época que o russo que demonstrou uma conjectura de Pancaré tem um conjunto de problemas matemáticos que, quem resolvê-las tem direito a um prêmio de um milhão de dólares e essa conjectura de Pancaré é uma desses em um russo fez a demonstração só que, lá pelo ano de 2013 ele não criou alarde nenhum simplesmente pegou a demonstração dele na verdade, é um conjunto de três artigos que ele publicou ele se meteu nesse exemplo até ele é meio aberto no sentido de, não só para leitura como para publicação tá não depende da autorização de alguém para chegar e publicar alguma coisa o pessoal foi ver e ele chegou para a conclusão que ele tinha feito apresentado demonstração então de um desses grandes problemas que, por décadas vinha se arrastando sem uma solução bom, o que foi famoso aí, né como um escutureço na mídia é que ele recusou o prêmio, né excêntrico a ponto de dizer, olha só quis ter o prazer de provar com o escutureiro o resto não me interessa então todas as homenagens prêmios, etc que tinha direito ele recusou e vive num apartamento modesto lá na Rússia como mãe idosa mas não quer ajuda inclusive teve organizações na Rússia para você não ter o prêmio então recebe o prêmio pelo menos e passa para a gente isso ele fez enfim bom, aí vocês conhecem o Wikipedia que é a iniciativa que se criou até uma grande biblioteca mundial não só a inglês mas em diversos idiomas existem nossos controvérsios sobre a qualidade do que é aplicado mas é um fenômeno realmente impressionante na medida que hoje em geral pelo menos na área técnica eu vejo que tem um razoável nível de precisão evidentemente aqueles temas mais comuns que tem uma demanda grande o pessoal fica de olho se tem uma coisa errada isso rapidamente é corrigido os temas mais obscuros evidentemente como a quantidade de controle é menor aí já começa a ficar um pouco mais questionado sobre a veracidade do que está escrito mas como resultado geral se nós imaginámos como um esforço coletivo realmente alguma coisa que tem um resultado fantástico outra iniciativa que tem essa controvérsia no momento é do Google Books por que essa controvérsia o Google começou esse processo de digitalizar livros fazendo acordos com universidades essencialmente acordos assim olha deixa eu digitalizar sua coleção de livros eu não vou cobrar nada por isso depois eu te entrego os arquivos digitalizados mas eu também quero poder publicar isso na internet bom até aí tudo bem qual que é a controvérsia é que eles estão digitalizando o acervo todo inclusive aquilo aqui não está no público então hoje estão começando a acertar na medida que mesmo aqueles livros que ainda são vendas operação comercial estão lá disponíveis mas o que a gente consegue é ter acesso a algumas páginas a um capítulo e depois agora tem uma opção de compra você quer ver o resto do livro então compra e faz um jump lá para a editora para a empresa que vende o livro isso é um meio termo que chegaram até o momento então tem essa controvérsia com isso mas aqui eu estou apresentando um exemplo de um que realmente está em domínio público esse particular aqui é um livro publicado no século 17 que foi a origem daquilo que a gente chama de logaritmos publicado pelo inventor disso e pelo João Napierre na época a língua franca era o latim portanto o livro está escrito nesse idioma bom existe também as bibliotecas hoje praticamente a área técnica das associações profissionais fornece isso como benefícios associados esse aqui no caso é do Instituto de Engenharia Medicina Eletrônica Estados Unidos que eu também faço parte tem uma coleção imensa de revistas assim